E isso para o Curitiba é importante na temporada e te possibilita, mesmo com um elenco que não seja tão forte, chegar às finais da competição. O Ellison arrumou, Dionísio ajeita, bate para o gol, tem desvio, pênalti! É pênalti para o Bahia de Feira! Para o Coche, sim, desse lance aí, Sandro! O pênalti está confirmado. Fala, Sherlock! Fala, Jader, tudo bem, Pedrinho? Deve estar pulando na cadeira aí que eu conheço, viu, Pedrinho? Jogando pelo resultado de vitória para passar, para surpreender, Juan partiu para a cobrança, bateu! Não tem nada com isso, né? Com o erro do Caio Marcos, o Juan deslocou o muralha na cobrança de pênalti, bota o Bahia em vantagem! Céu Oliveira é um cara de arrancada pelo corredor aqui na direita, mas o Curitiba retomou, boa, bola enfiada, Igor Paixão! Espalma, Dilson! Monumental! A defesa do goleiro do Bahia! A queima-roupa! Bola enfiada pelo Tony Anderson para o Igor Paixão nas costas dos zagueiros! Só não contava com a astúcia e o brilho do goleiro! Defesaça do Adilson! Escanteio coxa, ela sobrou! Aleph Manga para o meio, confusão, jogadores no chão e agora a pitragem está dando pênalti! Léo Gamalho, concentrado, olhando para a bola! No meio do gol, a Dilson, partiu o centroavante, partiu o artilheiro, Léo Gamalho! Olha ele aí! Artilheiro! Devolveram e a bola já está em jogo, aos 42, chega o coxa querendo a virada, Gamalho da intermediária para experimentar no canto! Gol! É mais um do artilheiro, sempre ele! Léo Gamalho para o coxa! Cigano, andarilho da bola, o Dionis. Aos 17 do segundo tempo na investida, rápida pela ponta, o gol de empate! Audacioso, sem medo de arriscar, foi fazendo fila na defesa, a coxa branca, e aí deu um presentão para o amiguinho, né? Rolou a bola lá! Ele foi contratado também para ser lateral no coxa, no jogo passado contra o Paraná, entrou pelo lado esquerdo, olha aí! Gamalho, bolão para o Robinho, cara a cara, ele bateu! Se valendo da experiência, se valendo da alta quilometragem do centroavante! Lá vem o Curitiba para buscar mais um! Olha ele aí! Para que isso acabe? Isso é inacreditável já! Apuração já, né? Vem o Curitiba para a chance de mais um gol, goleiro driblado! Tirou do goleiro, num passe milimétrico do Robinho! Ele marcou de novo, e o coxa goleia o Bahia de Feira! Tchau! 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 Tchau!